Vamos voltar a falar de um caso que aconteceu em Palhoça. Eu vou mostrar a imagem e a Sibeli vai trazer todas as informações impressionantes. Um assalto, Sibeli. E o detalhe, as vítimas reagiram e aí poderia ter terminado em tragédia. Reagiram, né, Fernando? É chocante assistir essas imagens porque a gente percebe ali, nesse momento, o bandido já vai rolar ali com o senhor, arrastando ele pelo chão para conseguir tirar a bolsa. E antes ele cutucava o senhor com a arma mesmo, tentando fazer ele soltar. Se você observar bem, eles estão usando luvas, inclusive. Isso foi um detalhe falado agora há pouco pela polícia. Nós conversamos ali, ó, ele está cutucando o senhor para tentar soltar. O risco é muito grande. É visível nas imagens o risco que esse senhor, que é proprietário desse mercado, e também o gerente, que é o homem que está junto com ele, os dois correram diante desses dois criminosos que estavam tentando levar essa bolsa que estava, sim, com todo o dinheiro do dia do mercado. A polícia, é claro, está procurando esses suspeitos que fizeram esse assalto em plena luz do dia. Já tem alguns detalhes em relação à investigação, as motivações desse crime, como ele foi planejado. Já encontrou o carro usado pelos bandidos, inclusive eles trocaram de carro, o que demonstra um planejamento, inclusive pelo uso das luvas também. E aí agora, aguarda as diligências para tentar prender esses suspeitos. Já tem algumas pistas, a bolsa com o dinheiro não foi encontrada. Isso aconteceu, então, em Palhosa, nessa segunda-feira, em plena luz do dia. E aí, o que a polícia militar pediu para que a gente alertasse? Primeiro, não dá para reagir, né? A gente já sabe, e já se fala tanto, né, Fernando? Não pode reagir, o risco de vida é enorme e a bolsa não seria protegida. O senhor poderia ter morrido, poderia ter ficado ferido e, ainda assim, os bandidos levariam a bolsa. E outro detalhe, esse tipo de transporte de dinheiro não pode mais ser feito dessa maneira. É preciso contratar uma empresa que faça a segurança, ou até mesmo ter um segurança, um profissional ali, particular, nesse comércio, para que esse transporte seja feito com segurança. Com carro forte, com escolta armada. E o detalhe, né, vai tirando esse dinheiro aos poucos no mercado também, não deixa para levar o malote. Porque a impressão que eu tenho ali, Sibeli, é o seguinte, coloca de novo para a minha imagem. A Grande Florianópolis vai vendo o que aconteceu em Palhosa, infelizmente. Agora, Sibeli, traz para a gente a informação que a investigação está muito bem encaminhada. A polícia já tem pistas, inclusive. Detalhe, é fato, Sibeli. Os criminosos tinham a informação. No momento em que os criminosos tinham a informação do momento exato em que o malote sairia do mercado, é porque tem ligação com conhecidos ali dentro. Tem ligação com conhecidos que saberiam da informação do momento em que esse malote sairia do mercado. A impressão que eu tenho é que o dono do mercado, no momento em que vê, os assaltantes reconhecem. E tem confiança para reagir. Porque o cara está armado, um dos criminosos está armado. Você vê ali, e mesmo assim, o dono do mercado tenta segurar, defender aquele dinheiro. E a gente até entende, deve ter sido realmente o trabalho de um mês inteiro, pagar funcionários. A gente até entende a revolta do cidadão que deve trabalhar, abrir cedo o mercadinho, fechar tarde, abre no feriado, abre no final de semana. Aí vem dois vagabundos desse aí para levar o malote. A gente até entende. Mas, minha gente, não dá. Reconstrói, reconstrói. Depois trabalha até mais tarde, reconstrói. Não dá para arriscar a própria vida. Não terminou em tragédia por muito pouco isso daí. A gente já viu por bem menos o bandido atirado. Exatamente, Fernando. Por muito menos, por uma reação mais brusca. A gente já viu pessoas serem baleadas. E a história terminar de maneira muito mal, né? A gente vê ali que os bandidos, eles investem mesmo contra um deles. Ali acerta com a arma várias vezes no abdômen do senhor para tentar tirar a bolsa dele. Arrasta no chão. Então, não pode reagir. É um pedido da polícia que a gente também reforça esse alerta. Leva tudo. Leva tudo. Só me deixa vivo. Leva tudo. Depois, o patrimônio a gente reconstrói. Mas, por sorte, terminou bem. Agora que vem o trabalho de investigação da polícia. É um pedido da polícia.